Laura, me empreste um sorriso É o que eu mais preciso pra poder viver Laura, neste meu bolero eu me desespero Chego a plagiar o barracão Laura, me empreste um carinho Venha, dá-me tuas mãos Pra gente andar, curtir ó Laura, teu comportamento Tanto atrevimento Me modificou Laura, minha decadência Sofre a influência Vou morrer de amor Hum, hum Laura, minha decadência Sofre a influência Vou morrer de amor 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 Amém